Hoje vou ensinar a fazer um bolo para você presentear no Dia das Mães, unindo o novo Better Creme Doce de Leite com todos os benefícios da linha Better Creme que você já conhece na versão doce de leite tão querida pelos brasileiros. E para a decoração, eu vou utilizar a delicadeza e a versatilidade da coleção Wafé Decorativo Dia das Mães, transformando o seu bolo em um lindo presente. Nessa receita, eu vou usar Pondeló sabor baunilha, Better Creme sabor doce de leite, o recheio de doce de leite. Na segunda camada, eu vou aplicar o recheio de chocolate intenso e para umedecer o Pondeló, a calda 3 hits. Esse é o Better Creme sabor doce de leite. É só colocar na batedeira. Velocidade da batedeira. Bater o produto sempre em velocidade média. Vou patear o Pondeló em 3 camadas. Em seguida, eu vou aplicar o doce de leite. Agora, a segunda camada. E a segunda camada de recheio, eu vou utilizar o recheio de chocolate intenso e fecho com a terceira e última camada de Pondeló. Vou cobrir e alisar com o Better Creme doce de leite. Com o bolo congelado, eu vou aplicar o spray pulverizador. Mantenha sempre uma distância de 15 centímetros. É extremamente importante aplicar sempre com o bolo congelado. Eu tenho duas fitas para colocar na lateral do bolo, feito com o chocolate maleável. Eu usei uma fita de acetato aqui como apoio. Agora, eu aplico a geléia de brilho neutra premium no verso do wafer decorativo Dia das Mães. Para finalizar, eu aplico a geléia de brilho neutra premium na superfície do wafer Dia das Mães. Com o cortador apropriado, eu fiz aqui algumas decorações com chocolate maleável. Espero que você tenha aprendido. Confira outros vídeos no nosso site. Muito obrigado e até a próxima!